Música Música Na dia que nos caminho cruzar Não tive um sonho, um amor Agora não torna a floreir Brota a esperança para recomeçar Eles nos encontram, foi um sonho Ele é um verdade destino Passou a demonstrar Donde é que não errar Pecar sem dor Para a morte Horas a chegar, hora de não parar Espiar um lugar para nós dois Não bem viver na harmonia Dia a dia com alegria Hora já de chegar, hora de não parar Desfrutar esse mundo, longe amor Lá só perdoar Manha é verdade Pecar sem dor Vou bem morar ali, nem a mim Quanto me lembrar que este tempo de nós romans Na dia que nos caminho cruzar Não tive um sonho, um amor Agora não torna a floreir Brota a esperança para recomeçar Estes nos encontram, um sonho, um sonho Um lugar para nós dois Não bem viver na harmonia Dia a dia com alegria Hora já de chegar, hora de não parar Desfrutar esse mundo, longe amor Desfrutar esse mundo, longe amor Desfrutar esse mundo, longe amor Desfrutar esse mundo, longe amor